Oh my god, oh my god, oh gente, gente, o aeroporto é uma bola e eu me perdi no aeroporto, o pobre não tem jeito, tá acostumado a andar de ônibus, quando vai andar de avião se perde no aeroporto, tô chocada, Brasil, como assim, eu me perdi, meu companheiro foi pra outro canto, oh my god, tá vendo, gente, o pobre não tem um minuto de paz, de ônibus tá acostumadinho, agora quando vai de avião se perde, não acho o meu love, estou sem sinal, estou sem sinal, oh my god, já tô nervoso, tomei um remédio, medicação, agora se bobear vou tomar outro, 100mg, pra ficar com a cabeça insana, onde é, gente, tô um pouco preocupada, porque eu já passei duas vezes nesse lugar, nossa, eu falando, o aeroporto é um ovo, é sob, gente, eu tenho que economizar bateria, porque, a R pra não chorar, gente, é eu mesmo, me perdi no aeroporto que é uma azeitona, oh my god, tá bom, gente, eu vou atualizando vocês, beijo, deixa eu lá tomar outro 50mg de calmante.